Gente, procura o Geórgio Bensa no Facebook e no Instagram é o reidalatinha 21-96-62-20-573 Olha só, isso aí é um plano de saúde? Eu vou ler pra vocês Urgência, exame geral, consulta, cirurgia, internação Sabe o que é isso? Não sabe, mas vai saber agora Sabe quem é que tá fazendo isso? De confiança minha Amigo meu, ó Que fecha que cola comigo É o Jorge Bensa Só você botar lá no Facebook, Jorge Bensa Ou o rei das latas Jorge Bensa, Michele, pá de pavona Aqui, ó, patô Porque eu, que o cabelo não balança Vou fazer o meu, amém? E cadê o nosso amém? Vamos que vamos? Uns, ambos um pelo outro, gente Com fofoca Eu falo sem fofoca, mas esse é com fofoca